Eu acho que a cidade tem uma tradição de reflexão, uma cidade ligada ao conhecimento e à produção de conhecimento. Essas discussões ligadas ao audiovisual têm a ver com a vocação da cidade para essa forma de expressão e é importante que a cidade esteja na vanguarda da discussão. Então, quando você traz do centro do país várias correntes de atuação e de expressão na área do audiovisual, você cria um patrimônio teórico que vai ficar para a cidade. Eu acho que essa é a importância do Coloque. Eu acho que ninguém tem essa resposta do que vai acontecer, que tipo de jornalismo nós teremos no médio prazo. O certo é que os grandes meios estão em crise, inclusive do ponto de vista da sua sustentabilidade econômica, e estão aparecendo novas formas, novas plataformas e novos mecanismos de apuração e de expressão da notícia. E talvez o caminho do novo jornalismo seja um jornalismo mais independente. Pelo menos existem experiências já concretas nesse sentido. E agora é um momento de transição, e como todo momento de transição traz um pouco de angústia, tanto para quem está no mercado, quanto para quem está entrando no mercado de trabalho. E essa angústia é natural pela incerteza, mas de outra parte ela também aponta para a criatividade, para você, de maneira às vezes até intuitiva, buscar um caminho novo de narrativa no jornalismo.